Estados Unidos aumentam importação de carnes do Brasil. O Brasil está exportando mais carne bovina para os Estados Unidos, principalmente por conta do fechamento de indústrias americanas. A Europa também está comprando mais proteínas no mercado brasileiro. A China deve importar cerca de 3,9 milhões de toneladas de carne suína, volume 57% maior que o adquirido no ano passado. Além disso, os chineses devem adquirir 2,5 milhões de toneladas de carne bovina, 15% mais que no ano anterior. Flamir Brandalize agora comenta como anda o mercado nacional do frango, suíno e do boi. Com relação ao segmento da carne, esse segue com bom ritmo na exportação e mais calmo no mercado interno. Então, os dados da SESEC da semana mostrando o frango com 248 mil toneladas acumuladas. Nessas primeiras quatro semanas de abril, ainda faltando uma semana para fechar o mês, provavelmente vem mais umas 70 mil toneladas ou 80 mil toneladas para fechar o mês. Então, vai para umas 330, 340 mil toneladas nesse mês de abril. Essa é a projeção. Com o momento até agora, próximo de 1 milhão e 200 mil toneladas acumuladas de janeiro até a última semana. Segue dentro da normalidade do frango. Quem segue com o pé no acelerador é o suíno. Nessas primeiras semanas de abril, já está com 46,7 mil toneladas. E tudo indica que vai ter recorde histórico de exportação para o mês de abril, indo aí perto das 60 mil toneladas. Então, no ano passado, em abril, foram 51 mil toneladas. Suíno continua com o recorde histórico no acumulado, com 227,4 mil toneladas de janeiro até a semana passada. E segue com o pé no acelerador ali na exportação. Muitos compradores, dólar favorecendo a exportação. Esse é o quadro do suíno. No mercado do boi, também bons números. No acumulado aí do mês, com 96,5 mil toneladas. Ainda faltando cinco dias úteis. E esses cinco dias úteis podem vir mais umas 30 mil toneladas embarcadas. Que passará de 120 mil toneladas no mês. E tudo caminha que o mês de abril para a boi também vai ser com recorde histórico de exportação para o mês. No acumulado do ano, está com recorde acumulado. Também está com recorde exportação. 450 mil toneladas acumuladas de janeiro até a última semana aqui desse mês de abril. O setor da carne na exportação segue bem. Funcionou o apoio do dólar. No mercado interno, agora, espera-se que nessa virada de mesa aí tenha uma demanda maior e volte. As reposições do varejo aí nos próximos dias. Então, esse é o quadro geral do setor da carne. Vamos ficar atentos aí que a partir da segunda quinzena de maio começam a surgir aí os primeiros eventos aí para os produtores. Então, comece a pensar aí como se organizar para os novos eventos e as nossas palestras voltando na segunda semana de maio em diante, principalmente a junho, para frente, que deve voltar à normalidade aí, já nessa fase meio pós-corona. Esse é o amigo produtor. Aqui foi o Brandaliz. Mais um minuto do produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural